Olá, aqui é o Marcos. Seja bem-vindo à apresentação do meu mais novo curso, que é Criação de Cartão Virtual. Então, com este curso, você será capaz de criar seu próprio cartão virtual extremamente profissional. Então, vem comigo, que eu vou te mostrar aqui na tela os modelos de cartão virtual que você vai aprender neste curso. Então, vamos lá. Então, esse aqui é o modelo 1, pessoal, que eu vou te ensinar a criar do zero. Olha que legal, olha a qualidade desse cartão virtual. Então, aqui no topo, a gente tem a logomarca, que essa logomarca aqui é minha mesmo, vendendo sites. A gente tem aqui um título, uma chamada de ação. Você precisa de um website? Embaixo, uma imagem PNG de um computador com um website. Então, casou muito aqui, ficou muito bonito este layout para este cartão de visitas. Aqui embaixo, a gente tem uma seção, tem um degradê azul ali, para fazer uma combinação com o logo. Então, a gente tem uma pessoa aqui, ilustrando um profissional, criando aí o site. E a gente tem também aqui do lado, nossos serviços. Então, ali eu coloquei criação de sites, criação de loja virtual, criação de logo, criação de cartão virtual, que é o que você vai aprender neste curso. Anúncios no Facebook e anúncios no Instagram. E para finalizar aqui o nosso cartão virtual, eu coloquei entre em contato, o ícone do WhatsApp, do Instagram e do Facebook. Pessoal, para você que não sabe ainda o que é um cartão virtual, como se fosse um site mobile. Ele vai funcionar no celular, só que você não precisa hospedar, não precisa pagar por uma hospedagem, não precisa pagar por uma ferramenta, nada desse tipo. Beleza? Então, uma vez que você cria o seu cartão digital, você não precisa mais pagar pela gráfica, para a gráfica imprimir o seu cartão convencional. E você também vai estar com o arquivo no seu celular. Então, em poucos cliques você manda para os seus amigos, seus clientes, né? E gera negócios aí. Então, este aqui é o modelo 1. Vamos agora para o modelo 2. Modelo 2, eu criei um cartão virtual para um pet shop, tá? Então, você pode usar este modelo para criar para qualquer coisa, qualquer segmento aí de mercado. Por exemplo, aqui é para um pet shop. A gente pode pegar isso aqui, adaptar para uma escola de inglês, adaptar para uma pizzaria, qualquer tipo de negócio. Você pode adaptar, você pode criar um cartão virtual novinho, do zero, beleza? Então, lembrando, estes ícones aqui, pessoal, na nossa imagem, eles são links no cartão virtual. Então, não é uma imagem, e sim um cartão virtual, onde a pessoa vai ler o seu texto, vai ligar para a sua empresa, vai clicar nas redes sociais, vai entrar no seu site, ou vai te chamar até mesmo no WhatsApp, para fechar a venda de um serviço ou de um produto. Então, o cartão virtual é essencial para qualquer negócio, e aqui você vai aprender a criar um cartão virtual como este aqui, beleza? Então, este é o modelo 2. Vamos agora para o modelo 3. No modelo 3, eu criei um cartão para uma academia. Então, a gente tem aqui a academia Fortes, né? Nosso foco é ser o resultado. A gente tem ali uma imagem da academia, temos ali a sessão onde tem os professores ali, ou os alunos no caso, né? Um textinho, vamos começar, criamos seu treino 100% personalizado, apenas R$ 79,90 por mês. E para finalizar, a gente tem Fale com o Professor no WhatsApp, e ali tem um botãozinho do WhatsApp, que será um link também. E agora a gente vai para o quarto cartão. O nosso quarto cartão, pessoal, é um cartão do segmento jardinagem, tá? Então, eu criei esse cartão para você ver realmente como é simples e extremamente profissional você criar um cartão para qualquer segmento, tá? Estou frisando muito aqui para você entender que você pode criar um cartão para qualquer segmento, tá? Não importa o segmento, não importa o nicho que você trabalhe, se você tem empresa, ou se você é autônomo, ou se você tem clientes aí, esse curso é para você. Pode criar o seu próprio cartão, o cartão para o seu negócio, o cartão para os seus clientes também, tá? Então, vamos lá. Esse aqui é um modelo verde e branco que eu criei, muito bonitinho, né? A gente tem ali, casa do jardineiro, tudo que você precisa para o seu jardim. Então, você vai aprender a criar esse modelo aqui no curso também. Temos ali quatro ícones, vão ser links ali, eu vou colocar um link para cada página do site. Então, o link vai ser lá para o post sobre terra adubada, limpeza de jardim, técnicas de irrigação e um link para a página de produtos aí, beleza? E aqui embaixo, para finalizar, a gente tem nosso jardineiro ali, uma imagem em alta qualidade, tem um fundo com um corte diferente. E temos ali um botão do WhatsApp, que eu deixei bem grande em relação ao nosso layout, né? Para a pessoa clicar ali e falar com a empresa. Então, são esses quatro modelos aqui que você vai aprender. Então, a gente tem aí um modelo de jardineiro, muito bonito. A gente tem um modelo para academia, que é um modelo bem chamativo, né? As cores aqui são vivas. A gente tem um modelo super desenhado, layout, que é para um pet shop, que você pode colocar, adaptar para qualquer segmento também. E a gente tem um modelo mais empresarial, beleza? Então, esses quatro modelos, você vai ganhar aqui no curso. Como assim, Marcos, ganhar? Exatamente. Esses arquivos, pessoal, são 100% editáveis. Então, dentro do curso, eu vou te dar o link. Você vai fazer o download e você vai ter esses quatro modelos prontinhos para você editar e usar. E eu também vou disponibilizar aqui no curso dezenas de ícones das redes sociais para você, totalmente personalizados. Então, esses aqui embaixo do WhatsApp, Instagram e Facebook, que são alguns deles que você vai ganhar. Imagens também, eu vou te ensinar a pegar as imagens de alta qualidade. Vou te ensinar a criar um cartão do zero. Vou te dar também dezenas de modelos de background para você colocar no seu cartão. Para você que não sabe o que é background, pessoal, é isso aqui. Esse fundo desenhado é um background, tá? Então, você vai ter acesso a dezenas de modelos como esse, com outras cores, com outros formatos, com outros cortes, para você utilizar no seu cartão virtual. Então, vai ser simples, rápido e extremamente profissional para você criar o seu cartão virtual em poucos minutos. Não vamos utilizar ferramentas pagas. Não vamos utilizar nenhuma ferramenta instalada no seu computador. Então, é isso. Você vai ter acesso aqui a quatro modelos de cartão virtual prontos, 100% editáveis, que são estes modelos aqui que eu vou mostrar para você. Modelo empresarial, um modelo super desenhado para um pet shop, um modelo para academia, que é esse aqui, um modelo bem profissional, e também um modelo mais leve, que é o modelo para uma casa de jardinagem. Você pode utilizar estes modelos para você criar novos cartões, para você, para os seus clientes. E eu também, dentro do curso, vou te ensinar a criar um cartão do zero. Então, você vai ter acesso a estes quatro modelos para você personalizar. Você também vai ter acesso a diversos ícones de redes sociais, que são estes aqui. Então, são ícones extremamente desenhados para você utilizar no seu cartão, para ficar algo bem profissional. Então, você também vai ter acesso, deixa eu abrir aqui a pasta para você ver, né? Aqui, imagens de fundo, você vai ter acesso a diversos templates para você colocar de background no seu cartão. Deixa eu colocar aqui para exibir de forma maior para você ver. Olha que legal! Então, você vai ter acesso a todos estes modelos aqui, né? Para você colocar no seu cartão virtual, modelos para você colocar embaixo, do lado, em cima do topo, modelos prontos para você utilizar, tá? Então, veja aí os modelos. São diversos modelos, onde eu vou te ensinar a trabalhar com estes modelos para você criar algo extremamente profissional para você e para seus clientes, beleza? Então, é isso. Eu vou ficando por aqui. Clica no botão aqui embaixo, pega sua vaga e vem comigo criar seu cartão digital profissional.